Está começando o InsiderCast Talk Show e hoje um programa especial diretamente aqui na Gup, na Avenida Paulista. E olha, tô relembrando aqui os tempos que eu procurei emprego nos meus 16 anos, eu ia lá e imprimia aquele monte de currículo, colocava embaixo do braço, ia lá na 7 de abril distribuir nas agências. E era um tormento, gente, gastar sola de sapato, procurar emprego e voltar para casa sem o emprego. E a gente vê como que o mercado está mudando. Então a gente vai falar exatamente sobre isso hoje aqui na Gup, como está esse mercado de RH. A gente tem aqui o cofundador da Gup, o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao InsiderCast. Eu queria saber, já emendando essa primeira pergunta, como foi a sua busca pelo primeiro emprego? Boa, prazer, pessoal. Super feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo, fazendo essa troca. 16 anos, né, Fábio? Faz um tempinho já. A gente quase entregou a idade aqui. O caderninho tá branco. A minha busca por emprego, o meu primeiro emprego, ela não foi no papel, mas ela foi no e-mail. E depois aí eu me lembro certinho da história, porque tava procurando o meu primeiro estágio na época da faculdade, mandei e-mail pra um monte de empresa com o meu currículo. Aí eu me lembro que depois eu entrei ali no meu primeiro estágio e alguns meses depois eu fiquei super próximo da minha chefe, ela ficou super minha parceira. E aí eu me lembro dela abrindo a planilha dela pra mostrar como ela viu o meu e-mail chegando. Aí eu me lembro exatamente dela abrindo o Excel e falando assim, olha, isso aqui era o link do seu e-mail. Era uma planilha do Excel com um link pro meu PDF e nessa planilha tinha, assim, uma chuva de e-mails. Tipo, tinha muito e-mail, muito e-mail, muito e-mail. E eu falei assim, cara, mas você escolheu o meu e-mail? Obrigado! Você colocou uma corzinha lá pra diferenciar? Sei lá o que ela colocou, pra mim o importante é que deu certo. Mas essa é a realidade, né? Assim, pilhas e pilhas de currículo, pilhas e pilhas de e-mail. Os processos seletivos há 5, 10, 15 anos atrás, eles eram muito manuais. Dependiam de quase você ter uma sorte ali do seu PDF, no meu caso foi um PDF, na caixa de entrada dela. No seu caso foi um papel numa pilha de currículo ser escolhido por alguém. Então o processo veio mudando, isso é uma das coisas que fez a gente ir na GAMP querer começar a empresa depois que a gente tava do outro lado trabalhando no RH, por exemplo, vivendo essa realidade. Vejo que é um processo de sorte. E eu estou aqui do meu lado, a gente não tá sozinho, com o Cleiton Lúcio, meu grande parceiro aqui de bancada. Cleiton, conta a sua história, como foi sua busca pelo primeiro emprego? Foi diferente dos dois, o meu foi o QI. Que indica. Minha irmã trabalhava num supermercado, uma rede famosa, e eu ali com meus 16 anos queria trabalhar, e ela falou, olha, tem uma vaga lá de empacotadora, eu vou ver se eu consigo pra você. Eu consegui, foi assim. Então, né, dá pra ver que tem várias maneiras de se adquirir. Tem várias formas, sempre teve. Sim, sim. Interessante. Olha, Guilherme, eu queria começar, né, a gente falou aqui sobre maneiras de se conseguir um emprego, mas eu queria também te perguntar o seguinte, né, sobre a atração de talentos, né. Como a Gupy vem vendo as mudanças em atrair talentos, principalmente quando a gente fala do ambiente digital? Tem muitas mudanças acontecendo nos últimos anos? Pô, gente, acho que quando a gente compara com as nossas histórias de antigamente, já vê a diferença de como é hoje, eu acho que essa é a realidade, Cleiton. O processo tá muito diferente, antigamente a realidade era isso que a gente tá falando aqui nessa mesa. Sim, é papel sendo entregue nas empresas, era e-mail sendo entregue na caixa de entrada, e você dependia quase de uma sorte pra conseguir passar em alguma vaga. Do outro lado, o que as pessoas candidatas, as pessoas que participavam dos processos, não sabera como isso era feito pelas empresas. Então, assim, números reais. Depois, eu, meus sócios que hoje fundaram a Gupy aqui junto comigo, a gente trabalhou no RH de algumas empresas e coisas que a gente viveu do outro lado era o que o RH faz com essa pilha de currículo. Então, imagina, números reais, assim, pra contratar uma pessoa pra uma vaga de estágio e treine, às vezes você ter mil papéis pra analisar. Pra um programa de treine, a gente já viu pra fechar 20 pessoas num programa de treine, 80 mil papéis pra fechar. Número real, assim, não tô inventando minha cabeça. Não é um jeito de falar 80 mil, 80 mil papéis. Eu consigo imaginar, assim, 80 mil papéis é tipo aquele sorteio do balda. Exato, agora nasceu. Agora nasceu e pegou do lado. Mas quase isso. E do outro lado, o que o RH fazia pra escolher um papel... Ele ia olhar 80 mil papéis, gente? É possível, né? Ele ia abrir 20 mil e-mails e ia fazer download de 20 mil e-mails? Não ia fazer. Então, você dependia de critérios muito... Ou cheios de vieses. Ah, eu vou escolher por uma faculdade. Ah, eu vou escolher só os papéis da USP. Ou vou escolher só os papéis por algum outro critério. Ou, sei lá, por pior ainda, eu vou escolher por gênero. Eu vou escolher por onde a pessoa nasceu. Era mais fácil a gente ter vieses quando dependia de um processo dessa forma. Ou, pior ainda, da sorte. Eu vou escolher só os últimos ou só os primeiros. Então, a forma como é feito hoje, acho que isso já mostra digitalização por um lado. Então, como a gente torna o processo mais digital, mais democrático. A gente pode falar bastante de inteligência artificial, enfim, de automação de maneira geral. Para tornar esse processo menos manual, menos operacional, menos burocrático. Liberar tempo na agenda do profissional de recursos humanos para ele conseguir fazer outras coisas, ser mais estratégico dentro das organizações. Que é algo que o papel de RH tem mudado muito nos últimos anos. E, de forma geral, a gente vê que algo que tem mudado também na forma de se selecionar. É que as empresas precisam ter mais responsabilidade em comunicar a sua marca empregadora para as pessoas colaboradoras, para as pessoas candidatas. Porque, hoje em dia, não adianta mais você só torcer. Puta, vou abrir uma vaga, vai ter um monte de gente, eu vou achar a pessoa certa ali na vaga. Às vezes vai ter um monte de gente, mas pode ser que não tenha aquela pessoa para aquela posição ainda. Às vezes vai ter mil pessoas e você ainda não vai conseguir fechar a vaga. Posso dar números reais aqui da Gupy se fizer sentido, mas competição muito alta e, ainda assim, as empresas demoram para fechar a vaga. Então, as empresas precisam se vender para as pessoas também. Isso eu acho muito legal. Trabalhar a marca empregadora. Trabalhar a marca empregadora. Não adianta mais assim, ah, eu tenho um emprego aqui, então eu vou conseguir fechar bem a vaga. Não, você tem que se vender para o seu candidato também. E tem mais, né? Precisa saber se tem match, né? O candidato com a empresa. Porque, muitas vezes, o candidato não tem o match com a empresa porque ele não tem o perfil da cultura da empresa. Perfeito. Acho que faz muita diferença isso, né, Gui? E, às vezes, é melhor não fechar a vaga quando não tem match porque, no fim do dia, vai ser ruim para todo mundo. Às vezes, vai ser ruim para a pessoa candidata que vai ficar frustrada muito rápido e está tudo bem porque ninguém tem que trabalhar em qualquer lugar. As pessoas têm que... A gente acredita que, com o match, as duas partes vão estar mais realizadas no médio e longo prazo. E para as empresas também, fechar a vaga com a pessoa certa sempre é melhor. Porque vai entregar mais para o negócio, vai ser mais sucesso para aquela pessoa crescer na empresa também. Então, esses três pilares de automação, de investir na comunicação da sua proposta de marca empregadora ali... O RH tem várias formas de fazer isso. Comunicar bem o compensation, então, putz, tem empresa que se diferencia do concorrente porque ela tem uma boa proposta de comp, de compensation, salário, benefício. Comunicar bem a sua cultura, porque tem empresa que se diferencia do concorrente pela cultura, pela atmosfera, pelo ambiente, pelas pessoas. Comunicar bem as oportunidades de desenvolvimento. Tem empresas que não vão ter o melhor salário, não vão ter o melhor ambiente, mas ela vai ter uma puta oportunidade de desenvolvimento para o colaborador. Ele vai aprender pra caramba, vai ser treinado, vai ter mentoria, vai ter coach. E tem empresas que têm benefícios. Não é o salário, não é a oportunidade de desenvolvimento, não é a cultura, mas são outros tipos de benefícios, às vezes financeiros e não financeiros, que fecham essa conta. Então, quero muito que as empresas subam a barra para elas melhorarem essas quatro coisinhas aqui para atraírem melhor as pessoas. Gui, eu fiquei com uma curiosidade. Que tecnologia? Está se falando muito em inteligência artificial hoje. Como que a gente consegue aliar a inteligência artificial à questão da inteligência e estratégia humana? É um desafio hoje para as empresas poderem aplicar a inteligência artificial na busca do melhor candidato? Eu acho que é um desafio, com certeza, Fábio. Porque o mercado, a gente está falando de tecnologias aqui recentes e que o mercado ainda está se adaptando. Então, acho que tem um processo de transformação, de gestão da mudança aqui, que a gente pode bater um papo, que com certeza torna o processo desafiador. Um ponto é o porquê fazer isso. Vamos até fazer uma conta aqui, juntos, de padeiro, aqui na ponta do lápis, para a gente imaginar a complexidade desse processo antigamente. Até fiz uma colinha aqui com esses números para pensar junto com vocês. Uma empresa de médio porte, de 500 funcionários, número real, vamos lá. A empresa tem 500 funcionários. Uma empresa de 500 funcionários, ela faz normalmente, na média, umas 20, 30 vagas por mês. Esse é o número real. Uma média de uma empresa de 500 funcionários. Se tiver numa vaga concorrendo 500 pessoas, e esse número é baixo, a gente vê aqui na Gupy vagas com mil, duas mil, cinco mil pessoas. Eu abri uma vaga no meu time, outro dia tinham 3 mil pessoas concorrendo. E a Gupy não tem uma marca empregadora famosa como uma grande empresa no Brasil. Então, imagina ter 500 pessoas concorrendo na média. Isso significa 15 mil currículos no mês. Então, é muita coisa. É muita coisa. Para uma empresa média de 500 funcionários, se ela abrir essa média de 20, 30 vagas, são 15 mil currículos por mês. Agora, imagina uma pessoa analisar um currículo em 3 minutos. É um tempo aqui justo mais duro de analisar um currículo em 3 minutos. Você tem um departamento inteiro para analisar tudo isso. Se demorar 3 minutos para analisar o currículo, aí eu fiz a conta aqui do quantas horas seria, seriam 750 horas. E um RH de uma empresa de médio e grande porte, ele não tem 100 pessoas. Ele tem 2, 3 pessoas. Então, isso significa... Quantos anos essas pessoas? Essas pessoas, se for essa conta aqui que eu falei, o RH tiver 2 pessoas, isso significa que essa pessoa vai ter que investir 12 horas do dia dela fazendo só isso. Meu Deus. Então, ela acorda, ela avalia o currículo, ela não trabalha 8, ela trabalha 12 e não significa que ela não tem tempo nem para levantar da cadeira. E que motivação você dá para uma pessoa dessa, né? Fazer um trabalho tão manual. E ela não vai estar pensando na marca empregadora, que a gente falou que é importante. Ela não vai estar pensando em construir uma entrevista encantadora com o gestor. Ela vai estar pensando em como dar um bom feedback para a pessoa candidata. Então, o porquê usar, então, fã de inteligência artificial, enfim. É exatamente por isso. Porque se a gente olhar para a realidade, a gente está falando de um volume de horas tão grande por causa da competição. E aí, a competição é uma característica do nosso cenário brasileiro, que é muito alta. A gente está com 14% de desemprego, enfim. Tem características do nosso mercado que tornam essa competição tão acerrada. E esse número absurdo de horas para se buscar, para triar currículo. E o RH tem que fazer outras coisas. Ele deveria investir melhor esse tempo. Com o quê? Com isso tudo que a gente está falando. Preparar uma entrevista foda para a marca empregadora, comunicar bem, fazer um bom feedback para o candidato, escolher bem as etapas. E muitas vezes, essas coisas não são bem feitas. Então, é para isso que as empresas procuram por alternativas de automação, de inteligência artificial. Imagina o RH fazer tudo isso sem automação e ainda ter que trabalhar com a comunicação para fidelizar talentos. Que horas eles fazem isso, né? Não dá. É impossível. Está de noite. Janta e vai fazer. Não tem como fazer. Não tem como. Gui, você falou muito bem sobre a inteligência artificial. E agora, você falou da automação. Por um lado, é muito bom. É maravilhoso. E agora, eu queria também que você falasse... Como o profissional pode se beneficiar, o profissional de RH, da automação? Ele vai ter essa automação, vai ter essa facilidade. Mas, é importante ainda a expertise do ser humano nesse processo, nessas etapas de seleção? Com certeza, gente. Com certeza. Vamos pegar mais uma comparação aqui. Pegar como há 10, 15 anos atrás, a gente encontrava uma informação na Barça. Usaram Barça? Alguém usou Barça aqui? Eu usei. Eu usei. Não tinha Google? Exato. Então, vou comparar com o Google. Então, antigamente, com a Barça. Eu vou procurar um assunto. É lá na biblioteca, ou na sua enciclopédia, para procurar uma resposta para uma pergunta que você tem. Aí, depois, apareceu o Google. Então, o que a gente fez? A gente vai no Google e faz uma pergunta. A gente ficou mais preguiçoso também. A gente ficou um pouco mais preguiçoso, mas eu sou uma pessoa otimista, Fábio. Eu gosto de acreditar que a gente ficou mais preguiçoso, mas que a gente ficou mais preguiçoso e a gente... Mas otimizou o nosso tempo. Teoricamente, essa é a teoria. Se as coisas estiverem indo para o caminho certo, essa liberação de tempo deveria ser para a gente fazer coisas que só o ser humano pode fazer. Então, se antes você demorava 50 horas, 10 horas para chamar a resposta na Barça, agora você demora 20 minutos para chamar a resposta no Google, teoricamente, você deveria estar usando essa diferença de tempo para fazer alguma coisa mais produtiva com o seu tempo no seu trabalho, na sua economia. E agora, no chat de EPT, demora quanto tempo? Nossa, segundos. Segundos para encontrar uma resposta. E vem o texto pronto já. E vem o texto pronto. Você não precisa procurar os 10 primeiros itens do ranking no Google. Você vai fazer uma pergunta no chat de EPT e ele vai dar a resposta direta. Eu ainda gosto de acreditar que isso não significa que nós, seres humanos, estamos ficando obsoletos. Significa que a gente precisa adaptar o que só o ser humano pode fazer. Quando a revolução industrial começou, século passado, a gente foi substituído pelas máquinas e, teoricamente, dentro das fábricas, o nosso papel ficou mais intelectual. Então, sim, vão continuar existindo pessoas dentro das máquinas apertando o parafuso e, teoricamente, essa liberação de tempo que várias pessoas que faziam isso vão deixar de fazer deveriam ser investidas em trabalhos mais intelectuais e outros trabalhos surgiram. Tem pesquisas que mostram que os países mais industrializados do mundo, eles são países com menos taxa de desemprego. Então, essa correlação entre... Eu estou fazendo uma comparação com a automação lá no passado. A automação lá no passado também, quando começou a revolução industrial, nossa, vai roubar o emprego de todo mundo, o ser humano vai ficar obsoleto. Países industrializados tendem a ter menos taxa de desemprego. Então, agora, vai caber a gente saber lidar com inteligência artificial, com chat de GPT, que sim, vai fazer com que a gente precise colocar menos horas do dia, mas para a gente aprender o que só o ser humano sabe fazer. Só a gente consegue colocar emoção, só a gente consegue colocar o que é importante. Eu falo isso para o meu time, assim, a gente precisa aqui na Gup aprender a usar o chat de GPT, mas isso não vai substituir o nosso trabalho, isso vai fazer com que a gente dê a cara da Gup no conteúdo, DNA, isso ele não sabe fazer, a gente sabe fazer. Então, não acho que a gente vai ser substituído, mas acho que a gente tem que aprender a trabalhar melhor com as tecnologias. Gui, saindo agora um pouco de trabalho, a gente queria falar um pouco do seu lado pessoal, que está por trás do crachá. Eita! Por trás do seu crachá, que pouca gente não sabe, o que você gosta de fazer nas horas vagas que te refresca, te traz mais energia para trabalhar e para fazer a Gup em uma empresa melhor? Ah, que legal! Gente, primeiro que eu sou pai de pet, então eu amo cuidar dos meus cachorros, chego em casa assim, eu estou trabalhando durante o dia pensando, nossa, não vai chegar em casa, passear com eles, brincar com eles, isso me refresca. Enfim, gosto de colocar a minha energia ali. De hobbies, assim, adoro tocar violão, adoro ler, adoro viajar com o meu noivo, a gente viaja bastante, se diverte bastante fora ali do nosso ambiente de trabalho, não tem que se deixar, porque a gente acaba falando só de trabalho, então a gente tem que se policiar para não ficar falando só de trabalho. Acho que, de forma geral, acho que os meus hobbies são principalmente ler, viajar, tocar violão e cuidar dos meus cachorros hoje em dia, enquanto eu não tenho filho, porque eu quero ter filho. Só me fala o nome dos seus pets. Ó, tem a Milka, que é uma vira-lata gigantesca de 25 quilos, é uma vira-lata enorme, e tem o Ted, que é um Spitz alemão de 3 quilos. Então, assim, um contraste gigantesco. Temos o Irineu também. O Irineu, é, eu sou pai de pet também, eu tenho o Irineu ou Pug, 12 quilos. Então, é um pagão. Parece um pequeno tanque de guerra agora, mas é um amor de cachorro, mas é muito bom ter um tímido em casa. Ele não vai precisar procurar emprego. Não, ele é o senhor da empresa, pô, você não lembra disso? Ele que manda o dinheiro na casa. Ele que manda. Ele tem que ser demitido lá na casa. Às vezes eu acordo lá em hobby office, tô lá sem fazer nada, ele só desculpa, cara, é eu, mano. Pago meus boletos. Pago meus boletos, vai lá trabalhar. Eu falo isso, gente. Eu falo, nossa, que vida boa. Eu fico olhando pra eles e falo, nossa, essa vida aqui tá boa. Precisa bater meta, né? Precisa bater meta, come bem, dorme bem, vive bem. Faz essa vida desse cachorro, tá muito boa. E agora, voltando um pouquinho, né? A gente sabe que hoje a revolução do RH no mundo digital tá muito em alta, né? E eu queria saber o seguinte, como é que as empresas, no seu ponto de vista, podem realmente se adequar a essa nova realidade que a gente até falou um pouco já no episódio, que eles precisam se comunicar melhor nas redes sociais. Tem alguma dica que você poderia dar pra quem quer fazer um recrutamento mais estratégico, principalmente em redes sociais? Pô, legal. Em redes sociais, acho que o desafio... Vou falar em redes sociais, vou falar de recrutamento estratégico de forma geral, assim. Em redes sociais, acho que o maior desafio é as empresas realmente conseguirem contar o DNA, a história, a história que não é óbvia. Já se diz há bastante tempo que com o Google, com a digitalização, o volume de conhecimento produzido é escalável. Então, tem tanto conhecimento sendo colocado no Google, que nós aqui, seres humanos, vivemos uma fadiga digital. A gente está cansado de texto, a gente está cansado de informação. Alguém hoje... Qual é a diferença hoje pra abrir um e-mail do que era há cinco anos atrás? A gente tem tanto e-mail na caixa de entrada, aqui o e-mail tá ficando obsoleto. Agora a gente tem e-mail, tem Slack, tem WhatsApp, se deixar, tem... Você vai ter Telegram também. A gente tem tanto canal, tanta informação, tanto conteúdo chegando até a gente, que o maior desafio de nós, seres humanos, mas das empresas também, é se destacar no meio de tanta coisa. Não adianta mais você falar o que todo mundo está falando. Você vai ter que falar alguma coisa diferente. Então, pras empresas nas redes sociais, acho que um grande desafio é como você se vai destacar. Porque se você estiver contando na sua rede social pra contratar com a sua empresa maravilhosa, porque ela tem... Seu concorrente está falando a mesma coisa, todo mundo aqui entrando fala a mesma coisa, então você vai ter que contar uma história diferente. Aí talvez a sua história diferente é como você coloca o DNA da sua marca empregadora, do seu EVP, que a gente conversou agora há pouco, na sua comunicação. É por meio de história dos colaboradores, é por meio de casos reais, é por meio de falar de problemas, de coisas não legais. Vou dar um exemplo, assim, não tem a ver necessariamente com redes sociais, mas agora, no nosso processo seletivo, eu faço questão de, na última entrevista, falar das coisas não boas da Gupy. Tipo, eu chego na pessoa e falo assim, putz, quero te contar o que aqui dentro é um problema. Por que você precisa saber as coisas que não estão legais? Porque tem um monte de coisa que não estão boas. É lógico, como qualquer empresa. Então, isso aqui não está legal, isso aqui é um problema, isso aqui não funciona bem, isso aqui, cara, isso aqui está ruim, e a gente precisa de ajuda pra resolver, pra pessoa entender a verdade do que está por trás. Eu acho que o ser humano, ele se conecta com verdade. Ele se conecta quando você sente que tem vulnerabilidade dos dois lados, e a gente cria uma conexão. Eu acho que um desafio para as empresas em redes sociais, ou comunicação de forma geral, é se destacar, colocar a verdade, colocar a história que é só surdo e mais ninguém. Eu achei que legal. Tem sentido? Total, porque o que ele falou é o que a gente trabalha hoje em dia, né, Fábio? A gente faz muito isso aqui. Já queiram fazer um pequeno jabá, mas... Vamos fazer. É, mas assim, o podcast em si, isso daqui que a gente está fazendo agora, também trabalha muito a marca empregadora, por exemplo, contar histórias dos talentos, isso inspira tanto as pessoas que estão fora, quanto as pessoas que estão dentro, porque muitas vezes você trabalha com uma pessoa 5, 10 anos, você não sabe da história da pessoa que está ali do lado. E às vezes você convida ela para um podcast, ela conta a história dela, e aí você fala, nossa, você nem contou isso pra mim, né? E eu sinto falta disso, a humanização da comunicação. O colaborador está muito longe da comunicação das empresas. A gente vê muito pouco as empresas explorando, os depoimentos dos colaboradores, o dia a dia deles. Dando palco, né? Palco, dando palco. Isso o chat GPT não faz. Não faz, viu? Vai substituir? Isso aqui que a gente está falando, não tem tecnologia que passa. E se faz uma comunicação, como eu posso dizer, padrãozão, acaba virando um meme muitas vezes, né? Quantas vezes a gente não vê aquelas páginas no Instagram que satirizam algumas ações de empresas, falando do bombom que deu para o colaborador. Agora, faz um stories lá para mim. Não é só isso, né? Falar realmente da história da empresa, é também dos desafios que a empresa passa, e também dos problemas. Como você disse, isso é sensacional. Eu acho muito legal. Na última etapa, você falou, olha, você gostou. Estamos te convidando para a empresa, mas senta aqui rapidinho, que a gente vai te contar. Se você quiser, você tem que saber disso aqui. Exatamente. Olha, nós temos esses problemas, esses desafios. Então, você topa? Isso é sensacional, porque você deixa a pessoa realmente impede entender aonde ela vai entrar e como ela pode colaborar com aquilo. Ela não vai descobrir nos próximos meses, quando os problemas surgirem, que, poxa, não me contaram isso na entrevista. Exato. Isso é muito poderoso. Isso é muito legal. A gente falou muito aqui das empresas. Agora, a gente ia falar um pouco do candidato. Legal. Nesse mar de tecnologias, como que o candidato pode se destacar, sendo estratégico também na sua aplicação, procurando um bom trabalho. Qual a dica que você daria para o outro lado do balcão, Gui? Para o outro lado. Pô, perfeito. Gente, assim, a gente tem um volume... Eu vou dizer com base em dados, porque temos volume de dados para dizer algumas coisas. Nas vagas da Gupy se aplicam por mês mais de 2 milhões de pessoas. A gente tem um volume de aplicação muito grande. Dá para ter alguns dados ali do que funciona, do que não funciona. O que a gente vê que as pessoas fazem... Podem fazer melhor. Dica de ouro, hein? Dica de forma. Acho que se criou tanto esse discurso no mercado de... Ah, você tem que tomar cuidado para não ser muito prolixo no currículo. Você tem que ser sucinto no currículo. Que eu vejo as pessoas sucintas demais. Certo. Sim. Sendo tão objetivas para filtrar tanto a história que ela tem que contar, que ela não conta a história. Então, se eu vou contar que eu gerenciei um projeto, aí eu escrevo gerenciamento de projetos da área de marketing. Isso não diz nada. Gerenciamento de projetos, mas não diz história nenhuma. Assim, gerenciamento de qual projeto? Gerenciamento de um projeto de redes sociais que aumentou em tantos mil seguidores, que foram importantes, que foi importante porque alavancou 10% da receita. Então, contar a história colocando o primeiro ponto, o seu papel, porque é muito comum ver as pessoas colocarem o papel da área e não o seu papel. Qual era o seu papel naquela função ali? Então, teve um projeto de CRM. Um projeto de CRM é muita coisa. O que você fez? Teve um projeto de vendas. O que você fez? Você vendeu quanto? Então, acho que um ponto é colocar a primeira pessoa, o que só você fez e ninguém mais fez. Segundo ponto é contar o que foi feito. Então, igual eu falei, projeto de marketing não diz nada. O que exatamente foi feito? Conta a história. E terceiro, sempre que possível, o resultado dessa história. Porque as pessoas param, quando elas preenchem, elas preenchem a história e não põem o resultado. Qual que é o resultado? E às vezes o resultado não é quantitativo. E está tudo bem. A gente vê isso. As pessoas têm dificuldade de colocar o qualitativo também. Mas isso gerou quanto de eficiência? Aumentou a conexão das pessoas? Gerou algum nível de satisfação? Às vezes você não vai ter X por cento, 12 mil reais. Você não vai ter um indicador quantitativo. Mas dá para pôr ele de forma qualitativa. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, do como contar, posicionar a história. Um segundo ponto é tomar cuidado com jargões. Então, aqui na Gupy, a gente tem a nossa área de suporte, atendimento ao cliente, chama Customer Hero. Se alguém escrever no currículo que trabalhou em Customer Hero, o RH não vai entender. E nem a inteligência artificial. Porque a Customer Hero não diz nada. A gente vai ter que se traduzir. Então, é uma área de suporte, atendimento ao cliente. Então, tomar cuidado, porque a gente vê muitos candidatos utilizando palavras muito específicas. Então, daquela realidade, explicar o que era aquela palavra. O terceiro ponto que eu quero desmistificar. aproveitar e saber que você passou o microfone pra mim, velho. Então, pode desmistificar. A gente vê as pessoas falando, ah, inteligência artificial, tem que usar a palavra-chave. Gente, a famosa palavra-chave. Queria tanto que o Brasil escutasse essa fala agora. Porque a palavra-chave, se a empresa utiliza inteligência artificial, não é palavra-chave. A palavra-chave não é inteligência artificial. Vou usar o mesmo exemplo que eu falei aqui de gerenciamento de projetos. Imagina que eu sou uma pessoa que estou me aplicando pra uma vaga de liderança de marketing. A vaga é gerente de marketing. E aí, está escrito na descrição da vaga que é importante ter habilidade e liderança. Aí, a pessoa candidata, acha que porque está escrito liderança, ela tem que escrever liderança várias vezes. Liderança, liderança, liderança. Ela escreve liderança em vários lugares. Ela acha que ela está aumentando a chance porque ela está usando a palavra liderança várias vezes. Se a empresa utiliza inteligência, e tem empresas que tem tecnologias que falam que é inteligência artificial, mas não é. Mas se for inteligência artificial, tanto faz se a palavra está igual ou não. Porque a inteligência entende o significado, o contexto e não a palavra. Se eu escrever que eu fui responsável por um grupo de cinco pessoas para entregar um projeto, eu disse, sem usar a palavra liderança, que eu sou líder. Então, a inteligência vai entender isso como liderança. Então, aqui é um ponto que é menos importante ficar tomando, repetir a palavra, e mais importante contar bem a história e dar o contexto do que qualquer outra coisa. Fez sentido? Sabe o que eu fazia no meu currículo quando eu imprimia? Eu pintava com cores diferentes para ver se eu me destacava na hora de distribuir. Olha só estratégia. Estratégia. A época em que você contou essas palavras aí, eu imaginei, lembrei dessa época. Eu achei muito legal, Gui, que você falou, tanto a empresa tem que contar a história, quanto o entrevistado tem que contar uma história, né? Hoje em dia, as pessoas, elas se apegam muito, elas querem saber muito o que não está evidente, como você disse em outra resposta também, né? O que não está no Google, por exemplo. Me conta aí o que a sua empresa quer, qual é o seu objetivo e tudo mais. Poxa, sensacional. Queria continuar aqui, agora falando da Gup, especificamente. Queria saber as novidades. A gente conversou no Conar um pouquinho, você falou um pouquinho da Gup, falou algumas novidades que tem por aí. Você poderia falar alguma para a audiência? Boa, gente. A gente está fazendo muita coisa ali. Isso me dá muito problema na barriga, assim. Tem muita coisa acontecendo neste momento e que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa que foi, está sendo muito especial para a gente é a aquisição da Pulses, que foi a empresa de clima e engajamento que a gente adquiriu neste ano e que agora a gente está lançando no mercado, reforçando no mercado o produto de clima e engajamento que usa uma metodologia muito bacana de pesquisa de clima e a gente lançou no mercado o nosso produto de performance e desenvolvimento para fazer avaliação de competência, avaliação de performance. Aqui eu vou falar 30 segundinhos porque esses são dois processos que a gente está falando de mudança. Naturalmente, fala mais de recrutamento, né? Mas processos que estão mudando muito, quem ainda tem empresa hoje que faz avaliação de performance a cada seis meses, a cada um ano? Eu vou fazer uma pesquisa de clima e você manda um formulário para os seus colaboradores uma vez por ano. Gente, você vai mandar um formulário uma vez por ano na hora que você estiver melhorando aquele negócio a empresa já é outra. As pessoas já estão com outro problema. Mudam muito rápido as coisas. Muito, muito, muito rápido. Sim, você vai fazer uma avaliação de competência, uma avaliação de resultado de alguém do que a pessoa fez nos últimos seis meses em janeiro ela era uma pessoa e em julho ela é outra. Tipo, ela está com outro problema agora. Ela está mandando... Precisava avaliar ela com base em janeiro sendo que em julho ela já está com outra realidade. Então, esses dois produtos, eles usam metodologias para que sejam muito mais ágeis. Você vai avaliar, você vai fazer uma pesquisa semanal, quinzenal, uma vez por mês no máximo. Perfeito. Porque isso muda muito. E aí, é lógico, tem uma forma de fazer isso para não ser cansativo, para ser rápido, para ser ágil, para não encher as pessoas de perguntas, engajamento ser bom. Então, aqui é um ponto que tem bastante formas mais ágeis de fazer. A gente lançou um negócio muito bacana para as pessoas candidatas há pouquíssimo tempo, que é de reaproveitamento de currículo. Então, se ela já tem um cadastro na Gupy, ela poder com um clique conseguir usar o cadastro dela sem precisar ficar preenchendo um monte de etapas mais de uma vez, por exemplo. E a gente está com um caminhão de energia para fazer várias outras melhorias para as pessoas candidatas nos processos seletivos, porque a gente sabe que tem muita oportunidade e, ao mesmo tempo, de investir no treinamento dos nossos clientes. Porque quem usa a plataforma do outro lado é o RH, igual estamos falando aqui. Essa área que nós somos apaixonados aqui na Gupy, eu particularmente. Então, a gente investe bastante em treinamento para a área de recursos humanos para ela saber operar bem a plataforma. A gente está falando, gente, se tem um Brasilzão enorme, tem empresas mais digitais, tem empresas menos digitais. Então, tem empresas que estão se adaptando a fazer esse processo realmente numa plataforma. Então, estão acostumadas, acabam colocando muita etapa, muito teste, não estão acostumadas a mandar feedback. Então, a gente está lançando vários programas de treinamento, de certificação para que os nossos clientes consigam usar melhor também. Poxa, quanta coisa nova, né? A gente está caminhando para o final aqui, do Insabi Acast, mas a gente não pode deixar de fazer a última pergunta, né? Você quer que eu faça? Faça a pergunta, faça as honras da casa. para o Barriga. Aquela pergunta polêmica, não, brincadeira. É uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, né? Porque a gente acredita que grandes profissionais têm grandes histórias. E aí, Gui, eu queria saber qual foi o seu maior desafio pessoal ou profissional que você passou e o que você aprendeu a superar ele. Olha, gente, caramba, isso aqui eu não estou preparando não, vamos ver. Vou contar um desafio bem pessoal meu. Estou contando aqui no podcast agora. Vou contar um desafio pessoal que se conecta com um desafio profissional meu. Quando eu comecei a Gupy com os meus fundadores, eu não era um homem gay assumido. Então, eu não estava no nível de conforto na minha própria pele há 10 anos atrás. Então, acho que naquele momento a Gupy começou e até com os meus co-founders começando a empresa junto, a gente começando uma startup do zero, eles não me conheciam 100%. Isso pra mim era dolorido. Eu não poder ser quem eu realmente sou, eu não me senti confortável ainda na minha própria pele. E aí, eu me lembro que a gente começou a Gupy em 2015. Em 2017, a gente estava num programa de aceleração no Google. No Google for Startups, que é um programa de residência aqui no Brasil. Super bacana, foi um momento bem especial da nossa história. Naquela época, a gente tinha... Eu me lembro exatamente, era março, a gente tinha 19 pessoas no nosso time. A gente assistiu uma palestra da rede de cultura do Google. Ela deu uma palestra para todas as startups que estavam lá. E ela falou uma frase que me marca até hoje. Ela falou, a cultura da startup, ela é feita pelos fundadores até os 20 primeiros funcionários. Dali pra frente, quem vai fazer a sua cultura é o seu time. Você como founder, você vai conseguir influenciar. Mas quem constrói a cultura quando você já tem um time grande de 20 pessoas para frente são as pessoas. E naquele momento, gente, eu fiquei desesperado. Porque eu falei, eu não estou construindo uma cultura de um ambiente de segurança para o meu time, porque nem as pessoas me conhecem como quem eu realmente sou. Um ambiente diverso. Naquele dia, eu levei as pessoas lá para cima no rooftop do espaço do Google e criei um ambiente para contar quem eu era. Contei do meu ex-namorado na época, enfim. E aí eu me lembro que uma semana depois uma pessoa colaboradora veio e falou, cara, eu estava quase pedindo demissão. E assim, você me mostrou que esse ambiente aqui faz sentido ficar e eu quero estar nessa empresa. Hoje, isso foi 10 anos atrás, 10 anos depois, a gente já ganhou vários prêmios de diversidade, acho que somos uma empresa muito diversa, tem bons indicadores de diversidade, de diferentes recortes, de diferentes níveis de liderança. E eu gosto de puxar essa história lá de trás porque ela era um momento pessoal meu que eu transmiti para uma complexidade na Gump, então acho que era um momento de dificuldade profissional e pessoal, mas que foram chaves para setar um ambiente de trabalho que hoje construiu uma empresa muito diversa e que as pessoas se sentem confortáveis para ser que elas realmente são. Que história, hein? Legal. Gui, a gente queria agradecer pela sua participação aqui no Instagram da Cash Talk Show e que você deixasse um recado final para a nossa audiência e deixar os seus pontos de contato aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre você e sobre a Gump. Perfeito. Pessoal, super obrigado pelo convite, muito feliz aqui de debatir do papo com vocês. Papo bom, passar rápido, né? Passa. Piscou, acabou. Pô, acho que o de recado assim que eu digo é que naturalmente tecnologia dá frio na barriga. A gente está falando aqui do chat GPT e a gente fica com medo do nosso próprio trabalho. Então, assim como o Google lá atrás colocou um monte de frio na barriga nas pessoas, assim como o computador, a internet, então toda a tecnologia. O elevador colocou frio na barriga nas pessoas que estavam acostumadas com a escada. Então, acho que extrapolando aqui os processos de recursos humanos, como eles mexem com força de trabalho, com pessoas, com nossas vidas, eles naturalmente deixam as pessoas mais inseguras. A gente tende a responsabilizar a tecnologia, mas no fim das contas, o mundo está indo para essa direção e não tem volta. Então, é complexo mesmo, mas cabe a nós como seres humanos aprender como a gente vai lidar com isso. Porque é um caminho sem fim. O Google não deu um passo para trás para deixar a Barça voltar. Ele continuou andando até surgir alguém que foi lá e fez de outro jeito. Então, o meu recado é sei que dá frio na barriga, mas que nós como seres humanos a gente aprenda a evoluir junto com essa tecnologia porque a gente vai ter que se reinventar sempre. Fez sentido? Total. Clayton Lúcio, obrigado aí mais uma vez aqui nesse InsiderCast. Obrigado, Fabio. Olha, acho que como insight final eu poderia deixar aqui o seguinte, né? As empresas precisam realmente se adaptar a esse novo cenário. O Gui deixou bem claro aqui que ainda existe um Oceano Azul em várias áreas. São Paulo talvez ainda já se destaque nessa área de tecnologia, mas existem outras cidades e outros estados e outras regiões do Brasil que precisam realmente desesperadamente automatizar os seus sistemas, colocar a inteligência artificial porque o RH hoje em dia ele não é mais apenas a parte de seleção e de cuidado profissional, mas também de contar a história da empresa para os seus profissionais e que hora ela vai fazer isso, né? Que hora o profissional de RH? Como o Gui deixou claro aqui, a gente entende de que as áreas das empresas hoje são mini... 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 Vamos colocar assim, né? Mini departamentos. É, mini departamentos porque uma empresa com 500 profissionais tem às vezes 2, 3 profissionais de RH e eles têm várias funções. Então, quanto mais eles conseguirem usar a tecnologia a favor deles para automatizar coisas que seriam manuais e assim ter tempo de pensar em coisas criativas e assim tornar a empresa mais eficiente, melhor. Então, parabéns para a Gump e agora é você, Fábio. Palavra de ordem e eficiência. A gente vai ficando por aqui nesse Insider Cast Talk Show. e eu convido vocês para seguirem o nosso arroba Insider Cast nas redes sociais e também manda aquele e-mail para a gente para sugerir uma pauta, uma crítica, uma sugestão no contato arroba InsiderCast.com.br A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio.